Um goi já! Choco up, choco up, café orgânico, café orgânico, chantilly, mini torta, fatia torta doce, trufas, docinhos, brownie, fatia de bolo, bolo de bolo, sorvete, 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 picolé, pão delícia, pastel de forno, quiche, croissant, sopa, pão de queijo, pão de manteiga, sanduíche natural, pão de batata, salada, quiche, salada, misto quente, risoto, capeleto, ravioli, refrigerantes, mate e leão, água com gás, Ice Team, Skol, Bohemia, suco, chá verde, chá branco, vinho na taça, vinho na garrafa, H2O, a perda dessa comanda acarretará no pagamento de 50 reais.